Bom pessoal, nesse vídeo eu mostro para vocês como excluir chave Pix no Banco Néum, vou mostrar o passo a passo, é simples e rápido. Então vamos lá, aqui na sua conta você vai começar clicando em Pix, pode clicar, você vai ser redirecionado para essa página aqui, como você está querendo remover sua chave Pix, você vai clicar nessa opção aqui, Minhas Chaves, clica, e clicando o sistema vai mostrar as chaves que estão cadastradas na sua conta. Então nesse caso aqui essa conta tem um telefone cadastrado como chave Pix e tem também uma chave aleatória, como é que você vai fazer para você remover? É muito simples, aqui do lado da chave você pode clicar nesses três pontinhos e clicando nos três pontinhos vai abrir a opção aqui para você remover sua chave, você clica em remover, eles vão perguntar se você quer realmente remover a chave, lembrando que você pode voltar e cadastrar novamente, então eu quero remover, eu quero apagar, excluir essa chave, eu vou clicar aqui em remover mesmo assim. Pronto, uma chave já foi removida com sucesso, eu vou clicar em Entendi, e o mesmo processo serve para outra chave Pix, então para excluir aqui a outra chave Pix do Banco Neon, eu vou clicar novamente nos três pontinhos, clicar em remover, novamente a mesma pergunta, você clica em remover mesmo assim, mais uma chave removida com sucesso, clica em Entendi, e pronto, mais uma chave removida, agora se você quiser receber transferência pelo Pix usando a chave, você vai ter que cadastrar uma nova, o mesmo serve se você quiser enviar a Pix aqui, fazer transferência via Pix na sua conta do Banco Neon. Então é isso aí, espero ter ajudado, quem queria saber como excluir chave Pix no Banco Neon, se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho